bom então meus amores boa tarde né hoje é segunda-feira e vamos aqui para uma receitinha hoje não sei se vai dar certo né lembrando que a minha primeira vez né Nath fazendo mousse de limão né na câmera mental de trás Olá meus amores tudo bom então meus amores hoje era passei a metade aqui né aqui é suco de limão né tá pegando bem Nath tá suco de limão sem água sem nada concentrado mesmo só o suco do limão né sem semente aí então era passei a metade mas eu diminui aí vai tá pegando meio amarelo mas não é amarelo não é amarelo é o suco de limão é por conta que a câmera tá e aí sim meus amores o suco do limão que eu falei né é não não bota água nem nada só espreme o limão limão o limão puro né hoje o limão puro né esse lado mesmo desse limão aqui ó mostrar mais para vocês ela desse limão né simão já é muito bom tanto é bom para fazer nesses músicos como é bom para gente tomar né ele é muito bom é muito bom é muito bom para gente tomar né meus amores aí então temos aqui ó uma caixa de leite condensado né para mais de perto da da sua da sua marca sua preferência né e uma caixa de creme de leite né lembrando então tudo gelado tava na geladeira primeiro vamos colocar aqui o suco né do limão o liquidificador voltar aqui meus amores que se vocês vão fazer uma receita grande vocês vão aumentar né tudo oi desculpa gente que eu posso é porque é mas se diz é porque aqui é o que tem aqui em casa ela só uma caixa de leite condensado de creme né depende do da quantidade de pessoas né da quantidade de pessoas então vamos lá agora adicionar o leite condensado será que vai dar certo meus amores comenta aí abaixo eu tô gravando de longe que é para vocês terem uma visão melhor né mãe é isso colocar aqui ó e agora vamos para o creme lembrando que tudo foi uma caixa né eu peguei essa barrilha aqui grande mas não é dessas coisas não né porque se tivesse muita água então meus amores agora é só levar ali para passar né então vamos lá acompanhar que delícia olha consistência olha só para você e lembrando meus amores não fica aquele gosto muito muito doce né porque eu gosto de limão instrumento aí nádia vai e eu vou botar aqui a bacinha para não melar tudo né passei o dedo passei o dedo minha filha e não é muito bom né uma delícia né lembrando meus amores que eu peguei essa base se lembrando que vocês passa deixa bater uns dois minutos né dois a três e fica essa consistente eu peguei essa base grande vai nela mesmo né não dá não deu muito né mas da próxima vez agora eu vou fazer mais olha só que consistência linda aí vamos levar para gelar né vamos deixar uns duas a três horas e quando a gente for comer comer né a gente vai estar amostrando a vocês né olha só super fácil né simples rápido de fazer né é e com os ingredientes que vocês têm na casa de vocês eu sei que muitas vezes falta né assim não tem mas quando dá para fazer né que coisa linda olha só nosso mousse de limão então agora eu vou colocar colocar para congelar né e depois mais tarde nós voltamos com vocês estamos aqui com o nosso mousse de limão né agora é a hora da verdade ele não tá com o tamanho ainda predado ó né mas tá no ponto é assim nós vamos enfrentar assim mesmo ó olha só que delícia olha só meus amores só que pode deixar ele preparou ele que eu vou fechar aqui o tripé né pode deixar ele ele predar bem muito mas só tá o que não tá nem com duas horas né não não tá nós vai experimentar né nádia é então agora vamos aqui experimentar o mousse de limão vamos ver esse campo ó gente com uma delícia aprovado nádia sim muito bom é que você disse para nossos amigos fazer né fácil porque achei muito gostoso e super prático né é ó super prático olha só muito bom agora que não vou fazer de novo meus amores eu quero fazer não é tão doce não é tão doce fica aquele azedinho né do limão então o nosso vídeo é esse né nádia quem gostou deixa o que é like e compartilhe né com todo mundo se inscreva no canal se ainda não é inscrito beijo da nádia beijo da Cris e tchau tchau